Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de João Gomes. Aconteceu uma situação muito engraçada com um cantor no Rio de Janeiro, vem entender o caso. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, aconteceu uma situação meio que inusitada com o João Gomes. Como vocês sabem, está acontecendo o evento Piseiro lá no Rio de Janeiro, onde tem a apresentação do cantor João Gomes, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon e Massinho Sensação. Porém, tem um acompanhante de luxo que é bastante conhecido lá no Instagram, que o nome dele é Layspace. E aí, quando ela soube que João estava lá no Rio, ela acabou fazendo alguns stories lá no seu Instagram, andando em cima do cantor, velho. Uma situação muito engraçada, digamos de passagem, e que repercutiu bastante nas redes sociais. Também aconteceu outra situação, que foi um presente que João Gomes recebeu em seu show. Cara, esse vídeo é só pra nós rirmos, viu? Veja aí o que foi que o Layspace falou sobre João Gomes. Ela ama! Eu dei assim, né? João, te amo! Gente, marca o João! Vai comentar na... Segunda-feira, com certeza! Claro que não, né, filhas? Não vou deixar de ser muda por causa de João Gomes. Badei o papim pra ver se ele cai, né? Se ele responde o direct. Mas, tipo assim, né? Ai, eu tô muito apaixonada nele! Muito! Vocês não tem noção de bom, mas eu tô apaixonada nele. Aí, o pessoal do meu direct tá dizendo que ele já tá aqui no Rio, né? Eu sei que ele tá. Eu queria ir no show dele lá na... Aonde vai ser o show dele? Lá na... Naquela... Feira dos Paraíba. Ai, meu sonho! Eu ia subir no paro, que eu ia falar... Ela ama! Gente, não! Para tudo! Mudou! Fizeram um fã-clube pra gente! Amor! Amor! É a hora! Quem que você tá perdendo tempo de não me responder? Já tem até fã-clube nós! Esquece! Ai! Nem me xipem com esses mofs. Tipo, MC, cantor de rap. Já peguei vários, mas... E não sou essas menininhas emocionadas. O meu sonho é vaqueiro. Eu gosto de vaqueiro, de homem assim, sabe? Eu gosto de homem com cara de bobo, sabe? Inocente. Aquele, entendeu? Não... Que se acha. Eu odeio homem que se acha. Eu gosto desses homens desse perfil, assim. Vaqueiro. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ela dando em cima de João Gomes na cara dura. Rolou, rolou, rolou. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, João Gomes não respondeu as mensagens dela lá no Instagram. Nem falou que queria ela, nem que nada. Como vocês viram, ela falou ali que João Gomes nem precisava pagar ela nem nada. Ela iria fazer ali as coisas com ele de graça e tal. Mas parece que o Joãozinho aí deixou passar batido a situação. A outra notícia que eu resolvi... Mas, deixa eu dizer logo essa outra notícia. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham aí da atitude de Laís sobre o João Gomes. Vocês acham que o João Gomes deveria aceitar essa proposta indecente dela? Não aceitar? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. E a outra notícia ainda envolvendo o João Gomes, meio que semelhante a essa situação. O João Gomes está arrasando corações, né, rapaziada? Nesse mesmo dia aí, ele fazendo um show lá no Rio de Janeiro, ele recebeu um presente meio que inusitado ali no palco, que foi uma calcinha, inclusive eu postei esse vídeo lá no meu Instagram, que é arroba emersonisola. E caso você não me segue lá, é muito bom. O link está aqui na descrição. Enfim, eu vou mostrar esse momento aí que eu achei também muito interessante. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, ele marcou o Natan, porque recentemente também aconteceu essa mesma cena aí com o Natanzinho, velho. Muito complicada essa situação aí. Meio que é engraçada, né, velho? Fazer o quê? O cara é cantor, tá novo, tá famoso. Aí, claro, as mulheres vão dar em cima, vão chegar toda hora. Aí também cabe da mentalidade do cara. Mas também é algo que a gente achamos engraçado, mas ao mesmo tempo é sério. Porque nós já vimos diversos cantores aí caírem em cilada com essa questão de mulheres. O cara tá no auge, as mulheres começam a dar em cima. Aí na mesma hora o cara fica com a mulher, aí vai dizer que é estudo e tal. Não tô falando que essa situação vai acontecer com o João Gomes, tá, gente? Mas só que nós meio que já ficamos com medo. Aconteceu com o Neymar, um caso muito chato na época aí que repercutiu bastante. E olha que o Neymar é nível mundial, mundialmente conhecido. Aconteceu aquilo com ele lá, da mulher que falou que ele tinha meio que feito aquelas coisas lá com ele, pro YouTube não cortar. E aí meio que a gente já fica com medo, né, velho? Então quando isso acontece com um cantor, que não é tipo acontecer com um cantor nível nacional conhecido, até o cara provar o contrário, a fama do cara já passou lá pra casa do caralho. Então é uma situação que você tem que pensar bastante antes de cair nessas atentações. Vou dizer que é atentação, é, né, velho? Mas enfim, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau!